O Congresso Nacional começou a votação do projeto de lei que regulamenta a chamada terceirização nas revisões trabalhistas. Na Câmara, já foi votado em primeiro turno. Flexibilização ou retrocesso nas leis trabalhistas. A Conselhadora Federal é especialista em direito do trabalho e processo do trabalho. Esse projeto vem a ser uma prática predatória no que tange aos contratos trabalhistas dos terceirizados. Principalmente porque essa é uma prática que visa, caso seja aprovada pela Presidenta, vai ocasionar uma maior prática de fraudes trabalhistas, menos carteiras de trabalhos assinadas, maiores acidentes de trabalhos, uma maior rotatividade no trabalho. E essa maior rotatividade no trabalho vai dar ensejo a quê? A prática que não é habitual no direito do trabalho, que é a continuidade da prestação de serviços. E sendo essa prática da terceirização, que é uma exceção atualmente, se ela se tornar uma regra, ela vai se igualar à CLT. E ela se igualando à CLT vai se permitir a prática da terceirização em atividades fins, o que atualmente não é algo permitido. Como assim atividades fins? Por exemplo, a administração pública pode terceirizar os serviços de limpeza, de conservação, mas não pode terceirizar a sua atividade fim, qual seja, que é a administração, a justiça. Então, essa prática, se aprovada, vai ser uma prática muito predatória aos contratos de trabalho, ferindo assim os direitos trabalhistas dos terceirizados, ocasionando uma prática de acidente de trabalho, menos direitos trabalhistas, menos salários. Ouvimos também dois deputados federais piauiense sobre o tema. O deputado federal Júlio César, do PSD, votou a favor da terceirização. Eu votei a favor. E tenho uns argumentos suficientes para votar a favor. Por quê? No Brasil, nós temos 12 milhões de terceirizados. E houve uma ação no STJ que perdeu e houve um recurso para o Supremo. Lá no Supremo, já está perdendo por seis votos a zero, contra a terceirização existente agora. Então, se cair esses 12 milhões de empregados, poderão ficar desempregados. Já o deputado Merlong Solano, do PT, votou contra a terceirização. Eu votei contra o regime de urgência, votei contra a aprovação do texto base, por considerar que a matéria é muito complexa. De um lado, é necessário regularizar o trabalho terceirizado, porque já são mais de 12 milhões de trabalhadores que têm contratos com empresas de terceirização. Então, é uma questão importante que precisa ser regulamentada. De outro lado, é preciso fazer essa regulamentação sem cair no risco de precarizar as relações de trabalho. O Brasil é uma sociedade extremamente desigual. Uma das principais marcas da nossa sociedade é a extrema concentração de renda. E essa concentração de renda se faz, em parte, através da precarização do trabalho. Aumento de jornada de trabalho, redução de salário, redução de direitos. Por isso, a Câmara Federal não deve, a meu ver, votar sem a devida discussão a matéria dessa natureza, sem ter garantia completa de que a regulamentação da terceirização não será sinônimo de precarização do trabalho. Obrigado. Obrigado.